Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog. Nós acabamos de chegar aonde, galera? No Dollar Tree! No Dollar Tree! Olha só, dá um oi aqui, Joelma. Gravamos um vídeo hoje para o canal da Joelma, vai estar lá a receitinha de farofa deliciosa, então depois vocês vão lá para conferir, tá bom? Vou deixar o link do canal dela aqui para facilitar para vocês. E olha só, Sabrina está aqui com a amiga dela, Jayden. 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 Não, é Jayden. J-A-D-E. 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 J-A-D. J-A-D-E. J-A-D-E. J-A-D. 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 A Jay está na casa da Sabrina. O Nick dá oi, meu filho. O Nick está aqui colocando uma luz para iluminar aqui, para a gravação ficar melhor, né, Joelma? Bora lá para a loja Dollar Tree. Olha o programa que nós inventamos de fazer domingo à noite. Não tem nada pra fazer Tá um frio aqui hoje, gente Nem tá parecendo que isso é Flórida Parece que nós estamos lá em Massachusetts De tão frio que tá E aí não tinha nada pra fazer Resolvemos vir aqui E eu nunca vim nessa Dollar Tree Essa aqui fica perto da casa da Joelma E aí eu quis vir aqui pra ver se tem aquelas taças Eu já mostrei em algum vídeo aqui pra vocês Eu quero aquelas taças bem pesadas, sabe? Então vamos ver se tem aqui Olha a Daiane chegando aí Com a meninada Felipe, Josh e Bianca Daiane dá oi Oi, meu Deus Que gassinha Vamos atravessar, vamos Vamos, vamos É um vídeo pro nosso canal Gostoso É pro meu Eu falo nosso é porque é nosso assim Mas assim, é pro meu Nossa, muita coisa aqui de Valentine's Day Olha, pra fazer arranjos de flores Lembrando, né, galera Que qualquer coisa aqui Vocês já sabem, né? É um dólar Então o bom de vir nessa loja É que eu não preciso ficar falando preço de nada Olha esses copinhos que bonitinhos A Joelma já pegou um Olha aqui as latinhas Tem almofadinha Muita coisa Olha que linda essa cestinha Vem duas, ó Tem esse aqui também Dia dos namorados, né, gente? Dia dos namorados tá chegando É dia 14 de fevereiro Eu amei essa plaquinha Ah, eu vou levar uma Aqui, você escreve, ó Comprar um giz Escrever Ah, achei linda demais Cadê o carrinho pra nós, filho? Olha aqui, o que a mamãe pegou Bianquinha, o que você vai comprar? O que você vai comprar, Bi? Chegando aqui na sessão que eu queria Olha, aqui é bem diferente, gente Da loja que eu tenho costume de ir, né? Achei! Ai, que maravilha, gente Encontrei as taças que eu tanto queria E lá nas duas lojas que eu tenho costume de ir Não tava tendo Olha que legal Vou levar, ó Seis taças dessa daqui E vou levar também Seis copos desse aqui Que é o jogo, ó Tem a mesma... Olha O mesmo desenho Gente, é pesado Sério É muito pesado esse copo Nossa, que maravilha E tem um monte aqui Olha, gente Que maravilha Vou levar Agora deixa eu ver O que que tem mais aqui Se tem coisas diferentes Ai, esses vidrinhos Olha, tem um vidrinho de colocar azeite Tem esses aqui pra colocar tempero Olha que maravilha, gente Olha que legal Esses temperinhos que a gente compra Vem na sacolinha Bom colocar assim Olha esse aqui Que fofo A Joelma tem, gente Olha que vasilha de vidro, ó Com a tampinha Gente, eu achei minhas taças Ali, ó O que que foi? Nossa Ah, essa cheia de estrela? É, a Dayane tá super na moda Ah, tá na moda? Tá, fazer mesa posta e colocar Pena que só tem ela dessa cor Porque eu já vi que tem dela de outras cores Azul Ai, meu pé aí, doida Ei, gente Fala baixo Olha o barraco Jesus Nossa Olha, gente Vai continuando Olha que tem essas taças chiques aqui, ó Pra tomar aquela bebida Meninas Qual a bebida que toma nessa taça? É Aquela que coloca uma cerejinha Não lembro, gente Não, não é de... Tá doida, mulher Isso é desafio Olha aqui, ó Olha esse copo Que diferentão Olha aqui, Dayane Quadrado, ó Cinco Pode 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 Mas tem os cheiros, né? Tem os cheiros Eu quero os cheiros Que isso aqui, gente? Nossa, isso não é um copo Isso é um vaso de... Olha aqui, Dayane Isso não é um copo Isso é um vaso de... Um vaso, gente De colocar flores Ah, olha Tem mais esse aqui, ó A Bianca tá achando Que é assim pra tudo Oh, meu Deus Que gracinha Ela precisa, gente É a coisa que ela precisa Essa aí ela tá precisando Esse aqui de colorir Ela tá precisando Pode ser Mas essa bichinha aqui Ela precisa não Você já teve uma? Ela solta, ela é ruim Não, foi diferente Bom, deixa eu continuando aqui Enquanto elas resolvem Se levam ou não Dayane, olha só Sério Essa taça aqui é muito da hora Pra servir sobremesa Ah, ok Essa taça aqui Fica muito legal Pra servir sobremesa Sorvete, ó Não, mas aquela lá É pra bebida, amiga Essa aqui é pra sobremesa Eu acho, né? Assim, pode ser bebida também, né, gente? Essa aqui é margarita Copo de margarita Olha esse copão O tamanho desse copo Nossa Agora desse aqui eu tenho, ó Uma vez eu comprei um jogo desse copo Olha, é muito bonito, gente Olha, é quadradinho Olha, tem desse aqui Esse copo também é muito bonito Que aqui no fundo dele É bem grosso, gente Olha Nossa, nessa loja Gostei Tem muita coisa nessa loja, gente Olha Muita coisa legal Olha os pratos Pratos pretos Cinzas Esse aqui tá muito lindo Só que não tem o grande dele Só tem esse De sobremesa Ó Não tem o grande do azul Tem essas aqui, ó Essas Com buquinhas Tem xícara dele Desse jogo Olha Uma gracinha esse Olha Olha aqui Muita Muita estilo De taça De copos Olha Essa daqui Que linda Gente, sério Vou passar a vim Mais vezes Aqui nessa loja Ah, é? Olha Material bom, gente Esse aqui, ó Eu vou precisar de seis Vou colocar aqui Ah, e agora que eu tô vendo Que tem também dessas aqui, ó Essas pequenininhas Ah, esse aqui eu não tinha reparado Assim, ó Olha que lindo Ele tem o tom de azul Só no fundo, ó Que legal Adorei Que linda essa taça Azul, gente Nossa Que maravilhosa Ah, e as próximas Que eu vou comprar Vou querer ser aquelas ali, ó Galera, também Tem muita vasilhinha De plástico aqui, ó Inclusive Eu vou até levar Dessa daqui, ó Pra quando as crianças Fazerem slime Pra eles guardarem aqui, ó Ui Ui Ui, Jesus Ai Olha essa daqui Que legal Vem quatro, ó Eu vou levar Uma dessa Porque eles estão acabando Com as minhas vasilhinhas Lá em casa Então eu vou levar Esse aqui Pensa rápido Vou levar também Esses descartáveis aqui, gente Ó É Pra eles Misturarem o slime, ó Esse aqui é muito bom Pra gente comprar Pra tomar sopa também Olha essa seção Que maravilhosa, gente Cheio de coisinhas Pra as crianças Olha isso Tem isso aqui, ó Que é muito legal As crianças adoram, né Igual o que serve na escola E também tem, ó As vasilhinhas de cereal Eu gosto muito De servir cereal Porque eles já chupam leite Aqui no canudinho, ó E também tem Essas aqui De sanduíche, ó Formatinho do pão Olha, tem de Peppa Pig Da Minnie Tem aquela ali Vermelhinha Aí tem esses copinhos Aqui, ó Tem desses assim Muito bom pra eles Levarem água, ó Tem aqui Outros, ó Personagens Tem aqui, olha Colher e o garfo Muito bom Pra levar pra escola Também, né Na merendeira E aí tem esses copos Aqui Muito legal, gente Olha Olha que lindo, gente É um plástico Muito bom E muito resistente, ó Olha Dura muito tempo Esses copos aqui Lá em casa Eu tenho alguns E já tem muito tempo Ó, tem vários personagens Olha esse aqui De Lego Que lindo Nossa, muito legal Ó, tem uns copinhos Também que vem O canudinho, ó Ó Aqui, gente Olha que lindinho Ó, é muito fofo Então aqui Tem várias coisinhas Tem as tigelinhas Ali de plástico Também, ó Nessas pequenininhas Vem três por um dólar Olha isso, gente Que coisa mais linda Pra você, ó Mandar frutinha Pra escola Mandar alguma coisinha Pras crianças Olha que lindo Tem essa aqui Da Frozen Lindinha Essa aqui Pros meninos, ó Ai, adorei Agora eu vou ver Aqui na sessão De maquiagem Será que tem Muita coisa diferente Aqui também Olha a infinidade De produtos De maquiagem Gente É muita coisa E tipo Tem de tudo Igual, olha Essas paletinhas Um dólar, gente Olha que maravilha Olha essa Que linda Todas as cores Gente Olha E essa marca LA Colors É muito boa Sério, muito boa Depois se vocês quiserem Eu posso até comprar Pra gente poder testar Ver a pigmentação E eu conto pra vocês Olha os batons Que lindo Olha só Tem rímel Tem delineador Gente, olha isso Muita coisa Tem de tudo Até contorno Aqui, ó Tem esse aqui É o bronzer Pigmento Olha só, gente Tem pigmento Várias cores Olha que maravilha Isso aqui é o que? É corretivo Olha só Corretivo Pó Olha só esse pó Gente, olha Tem cílios Postiços Olha essas paletinhas Que lindas Olha isso Olha essa paleta Que linda, gente Agora eu vou mostrar Pra vocês os pincéis, gente Esses pincéis aqui, ó Dessa marca Wet n Wild É muito bom, gente Sério A qualidade deles É incrível Por esse preço, gente Olha Muito bom mesmo Olha Esse aqui Aí, tipo Não é sempre que tem Todos os modelos Aí quando você Vê o modelo Que você quer Você já compra Porque depois Pode ser que você Não encontra Olha o batom Da Wet n Wild De um dólar também Olha que cor Mais linda Essa, gente Esse aqui Olha isso Esse aqui Vem o batom E o esmalte Olha Batom e esmalte Batom e o esmalte Aqui temos BB Cream Unhas postiças Ai, esse espelhinho Eu, se não me engano Eu não sei Eu acho que eu vi A Nina Secrets Comprou um desses Ai, não tenho certeza Mas Que bom que eu achei Vou levar um Já tava indo pro caixa Quando eu vi Essas xícaras aqui Gente Olha que lindas Essa aqui Tá escrito Eu amo gatos E essa daqui Tá escrito Eu amo cachorros Olha que gracinhas Já estão chupando Sorvetinho aqui Quem deu sorvete Pra vocês? Tia Dayane Tia Dayane Já deu sorvetinho Pra eles, gente Olha Tá gostoso? Ai, que ótimo Ela vai colocar na caixinha, gente Olha Que maravilha É, aí, ó Bom que não quebra também Na hora da gente carregar E é bom até pra eles também Não precisa ficar embalando Um por um, né? Prontinho Hora de ir embora Ai, bora comer um pouquinho De farofa E, gente Nós temos um canal também Se vocês querem ver isso Olha aí, gente Ele aproveitando Pra fazer propaganda Do canal dele O Joshua Ele é espertinho demais A Tia Joelma Tem um canal também Ah Fazendo propaganda Até pro canal Da Tia Joelma Gente Mas hoje, sério Tá muito frio Vocês não estão entendendo Vou colocar aqui Pra vocês verem Como é que tá hoje Os graus Nem sei quantos graus Mas eu vou procurar saber Aqui Vou deixar aqui Pra vocês verem Quanto você acha Que tá hoje, amiga? Não sei, não Eu usei que tá igual Agora, mas tá no norte Nossa, eu ainda Com essa jaqueta jeans Parece que esfria Mais ainda Gente Cheguei de volta Aqui na casa da Joelma Olha, vou comer Aqui a farofa Que ela fez Que ela fez O vídeo, né Da receita Pro canal dela Nossa Deliciosa, gente Olha Hum 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 Não, dá Não Rolgada Querendo pegar meu prato Bom, gente Acho que vou finalizar Esse vídeo por aqui Cheguei aqui Pra gravar o vídeo Na hora do almoço Estamos aqui Até agora Já almoçamos Já jantamos Tomamos café da tarde Sobremesa Perigoso A gente até dormir Aqui Ficar pro café da manhã Entendeu? Porque olha só Já é 10 horas da noite Gente Então vou finalizar Esse vídeo Porque acho que já tem Os três dias Que eu não posso Então vou finalizar ele Pra mim já começar A editar E aí depois Eu faço outro vídeo Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Na loja de um dólar Mas acho que foi Basicamente Só os copos mesmo Mas eu comprei Umas outras coisinhas Pra fazer um Arranjo de flores Um vaso Assim, sabe? Que aí também Depois eu vou mostrar Pra vocês Tá bom? Então se vocês puderem Não esquece De deixar um joinha Se inscreve Um beijo E eu vejo vocês No próximo Tchau Tchau